Bom dia, alunos das turmas 600, 601 e 602. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, seguindo as medidas de prevenção. Quero dar parabéns para os pais, que ontem foi dia dos pais. Bem, gente, eu estou aqui com a primeira parte, eu imprimia três folhinhas aqui, a primeira parte da apostila de vocês, dos exercícios iniciais da apostila de vocês, a apostila 2. Bem, como eu já disse na aula anterior, o início da apostila de vocês fala de paridade de um número natural. Vamos relembrar, gente, paridade é você saber se o número é par ou ele é ímpar. Só isso, mais nada. Então, os números terminados, os números pares, os números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8, são pares ou eles mesmos. Os números terminados em 1, 3, 5, 7, 9 são ímpares. Então, se o número tiver, se eu botar um número aqui, 780, ele tem paridade par? Porque ele termina em 0, né? Isso. O nome paridade, né? Parece que todo número vai ser par, não é isso? Então, o número 7, vamos botar outro número aqui, ó, 513, né? Então, ele tem paridade ímpar, porque ele termina em quê? 3, não é isso? Então, o número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8 tem paridade par, ou eles mesmos, tá? E o número terminado em 1, 3, 5, 7 e 9 tem paridade ímpar. Então, é isso. Isso é paridade, tá, gente? Agora, a gente vai hoje falar, agora, vamos falar das paridades iguais, né? Se eu tenho dois números assim, ó, vou dar um exemplo pra vocês. É, 686 e, se eu tô dando uma pincelada na aula do vídeo, da aula anterior. Se eu tenho o 686 e o 794, ó, esse termina em 6 e esse termina em 4 são pares, né? Então, ele tem paridades iguais, né? Vamos falar de paridades iguais, precisar disso por cada adição, né? Na paridade é subtração. E se eu tenho um número aqui, ó, 615 e 817, é ímpar? É ímpar? Tem paridades iguais também. Ô, professor, mas o nome paridade parece par? Não, gente, é só pra saber se o número é par ou o número é ímpar. paridades iguais, quando ele tem, ele é dois números e par, ou mais, três ou quatro, cinco números par, são paridades iguais. 5, 6, ou 7, 8, ou 9, 10, números ímpar, paridades iguais. Agora, a paridade diferente é quando um, né? Aqui, por exemplo, esses dois números têm paridade diferente, aqui é par e aqui é ímpar. Aqui, esses dois números, por exemplo, tem paridade diferente, um é par, outro é ímpar, tá bom? Mas nossa aula de hoje, isso foi da aula anterior. Mas nossa aula de hoje, a gente vai estudar aritmética, tá? Da paridade. Então, gente, isso daqui, isso tudo aqui já é provado na matemática, tá? Porque pra provar isso, pra mostrar isso pra vocês, isso aí é mais lá pra frente, quando vocês estudarem lá, aquela parte de expressões algébicas, vocês vão conhecer algumas expressões, né? Que mostram isso aqui, tá bom? Mas a princípio, só confiar no professor aqui. Então, vamos lá, gente. Se eu somar dois números pares, vai dar par, tá? Dois ou mais, mas eu vou trabalhar com doisinho. Dois números pares, vai dar par. Se eu somar dois números ímpar, vai dar par. Ou seja, se eu somar dois números com paridades iguais, vai dar par. Agora, se eu somar dois números com paridades diferentes, um par e um ímpar, vai dar ímpar, tá? Então, aqui na soma, só vai acontecer de dar ímpar se eles tiverem paridades diferentes. Show? Vamos pra subtração? Se eu subtrair dois números pares com paridades iguais, tá? Ímpar, ímpar, par, par. Vai dar par. Agora, se eu subtrair dois números com paridades diferentes, vai dar ímpar. Tudo bem? A minha intenção na aula, gente, é você saber se o número vai dar par ou ímpar antes de vocês somarem ele. O professor, como? Aqui, olha só. Fiz um esquemazinho aqui pra vocês, ó. Então, fiz uma soma de números aqui, uma salada de números. Tem dois, quatro, seis, oito números. Então, a gente vai analisar de dois em dois. Esse número aqui é par. Tô somando com outro par. Vai dar o quê? Par. Aí vocês vão colocar no esquema aqui embaixo, ó. Tá? Par. Mais... Aqui eu tô somando dois números ímpares, cinco e três. Vai dar o quê? Par. De novo. Tá? Mais... Eu tô somando número par com número par. Ó. Par e par vai dar o quê? Par. Aqui eu tô somando número par com número ímpar. Não importa a ordem aqui, tá? Paridade diferente vai dar ímpar. par. Agora eu quero que vocês vão fazer um outro esquemazinho aqui pra baixo, ó. Um outro esquemazinho. Vocês vão botar um sinalzinho de mais no meio. Eu vou somar aqui dois números pares. Vai dar o quê? Par. Então, mais pra baixo. E aqui eu tô somando um par com ímpar. Vai dar o quê? Impar. Professor, então o resultado final vai dar ímpar? Impar, tá? Então, o resultado final dessa operação aqui tem que dar ímpar. Será que é verdade? Seis e dois, oito. Aqui também tem oito, né? Oito e oito, dezesseis. Dezesseis com seis, vinte e dois. Vinte e dois mais onze, dá trinta e três. Trinta e três com dez, quarenta e três. Número ímpar. Verdade, ó. Fizemos, descobrimos que ele é ímpar antes, usando o quê? Aritmética da paridade. Isso tá no início da apostila de vocês, mas com... Ele só mostra umas divisõezinhas ali, mas... Eu queria acrescentar isso pra vocês. Show? Agora vamos pra subtração. Né? Quando subtrai dois números com paridades iguais, vai dar o quê? Par. Paridade diferente vai dar ímpar. Vamos pra letra B aqui. Aqui é par com par. Quando subtrai par com par, tem que dar o quê? Par. Então, dez menos dois, oito. Verdade, professor. Deu par mesmo. Vamos pra letra C. Aqui par é ímpar com ímpar. Gente, vocês têm que conhecer os números, tá? Se ele é par, ele é ímpar. Quinze com sete. Quinze é ímpar. Sete é ímpar. Ímpar com ímpar. Né? Par. Verdade? Quinze menos sete dá o quê? Dá oito. Né? Não é isso? Não deu oito? Sim. Coincidência aqui, tá, gente? Letra C, letra D lá em cima. Paridade diferente. Um é par e outro é ímpar, tá? Não importa a ordem. Isso paridade diferente vai dar ímpar. Então, doze menos nove dá três de verdade, ó. Agora, quinze menos seis. Um número é ímpar, o outro é par. Não importa a ordem, né? Quinze menos seis dá o quê? Dá nove, né? Isso aqui vai dar ímpar, né? Fiz antes, falei antes, né? O resultado. Então, vai dar ímpar. Paridade diferente. Então, quinze menos seis vai dar nove, tá? Então, no exercício que eu deixei pra vocês, deixei dois retângulosinhos, vocês puxam o novo retângulozinho pra baixo ou façam, né? Essas linhasinhas pra baixo pra chegar, nós temos que ficar em dois, né? Finalizar somente com dois, aí vocês vão saber o resultado, se é par ou é ímpar. Então, gente, no próximo vídeo, vou trazer multiplicação, que eu quero enriquecer vocês com esse assunto paridade que tá na pochila de vocês, tá? E vou trazer também a multiplicação, aí vocês, se quiserem copiar no caderno, vocês coloquem a aritmética da paridade, coloquem essas relaçõezinhas assim, ó. Isso aqui tá abreviado, tá resumido pra vocês, tá? Eu escrevi aqui, ó, um número par mais um número par igual a par, não. Assim é melhor, tá? Ganhei espaço no meu quadro, né? E ganhei rapidez na aula, né? Então, isso. Então, nosso primeiro vídeo da nossa aula de hoje é isso. Vocês podem fazer no caderninho de vocês aqueles exercícios que vocês vão errar, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.